Os companheiros e companheiras da mesa, agradecer também a vocês a presença aqui, a Universidade Federal da Bahia que nos acolhe de forma tão generosa, tão solidária. Organizar esse tipo de evento sempre é muito difícil, mas organizar eles em uma universidade pública e nesse momento que está vivendo o país é ainda muito mais difícil, por isso a Universidade Federal da Bahia merece todo o nosso reconhecimento e nosso agradecimento. Quero também agradecer a Flaxo, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, a UNB, a UNIFESP, a todas as organizações e universidades e instituições que promovem esse diálogo tão importante pela conjuntura que vive o país e a América Latina e também por um fato que vale a pena lembrar, entender e para muitos provavelmente até conhecer, que foi esse movimento de transformação universitária que começou a percorrer o mundo nascendo na Universidade de Córdoba, da qual o professor Tamarit foi reitor, mas que se espalhou rapidamente por todas as Américas, mas inclusive para além da América Latina, na Europa e inclusive na Ásia. É curioso que um dos países onde menos esse ideário reformista de Córdoba se propagou foi no Brasil. E isso também explica muitas coisas da história da Universidade Brasileira e também permite admirar muitas coisas da Universidade Brasileira, porque o Brasil há 100 anos não tinha universidade. Pelo menos não tinha universidades como a de Córdoba, que já há 100 anos... Quanto tinha Córdoba? Há 100 anos. Já a Córdoba... O Brasil ainda não tinha universidades e Córdoba estava fazendo uma reforma numa universidade que já tinha 300 anos. Portanto, é importante conhecer essa história das nossas universidades, porque, insisto, não é para se punir ou se auto-reclamar com uma visão negativa do Brasil dizer que há 100 anos não tinha universidade no Brasil. É para entender melhor o que aconteceu depois com a Universidade Brasileira e, insisto, inclusive, também reconhecer os enormes méritos que tem um sistema público de educação superior que foi pioneiro e vanguarda em muitas das grandes empresas de avançada no campo da pesquisa científica, da inovação, que é o Brasil com menos de 100 anos de história universitária. Agora, o que foi o que aconteceu há 100 anos? A primeira coisa é que, quando analisamos um processo como a Reforma Universitária de Córdoba, de 1918, temos que entender que a história nunca avança de forma linear e também não avança, como muitas vezes afirmamos, por ciclos. Essa ideia de ciclos vem de outros campos do conhecimento, em geral, não da historiografia, nem das ciências sociais críticas, e tendem a pensar o desenvolvimento como um processo evolutivo e sequencial. E a história não funciona nunca de forma tão organizada. Pelo contrário, como Álvaro Garcia Lineira, um grande intelectual latino-americano, que hoje é vice-presidente da Bolívia, diz que a história sempre avança fazendo curvas, indo e voltando, avançando e retrocedendo. E, nesse sentido, é interessante reconhecer que há 100 anos acontecia a Reforma Universitária de Córdoba e há 50 anos aconteceu o Maio Francês, de 1968. Portanto, entender esses dois fenômenos nesse momento é extremamente interessante, porque foram momentos marcantes na história do ensino superior no mundo, e, inclusive, podem nos ajudar a entender o que está acontecendo 50 ou 100 anos depois. A primeira questão é que esses dois movimentos, tanto a Reforma do 18 quanto o Maio Francês, foram movimentos de ruptura. E de ruptura contra a ordem social que sustentava o modelo de desenvolvimento universitário. Eles foram vozes que se expandiram, que se propagaram pelo mundo para tentar criar uma nova universidade para um novo tempo, uma nova universidade para uma nova era, para um novo momento, e que se sustentava numa crítica muito radical no momento atual. Portanto, tanto no Maio de 68 quanto na Reforma Universitária de Córdoba, a primeira coisa que vinha não era a crítica à universidade, sino à ordem social que sustentava o modelo de desenvolvimento da universidade. No caso de Córdoba, a ordem oligárquica. Uma ordem oligárquica que foi a base de sustentação do desenvolvimento histórico das nossas sociedades independentes. Córdoba acontece há um pouco mais de 100 anos dos movimentos independentistas, da independência de grande parte dos países da América Latina. E também acontece num momento que também estavam acontecendo rupturas com a ordem instituída muito forte, como a Revolução Russa de 1917. Portanto, havia a possibilidade de pensar no início do século XX, que era possível e necessário instituir uma nova ordem social e que dentro dessa nova, e essa nova ordem social devia também ter uma nova universidade e também o reconhecimento de que a universidade historicamente tinha sido muito funcional com essa velha ordem. Criar uma nova ordem significava destituir a velha ordem do seu poder e criar sobre os escombros dessa ordem destituída uma nova instituição universitária. No maio de 68, era a ordem burguesa, era a crise dos estados de bem-estar no Poesgarra e uma enorme desestabilização de algumas das promessas de bem-estar e de desenvolvimento econômico e social que tinham sido criadas no primeiro mundo para essa juventude que começava a ver que boa parte dessas promessas não era outra coisa que uma armadilha, uma... É como se diz quando se comete um crime e você inventa um argumento para não... Um álibi, exatamente. Obrigado. Era um álibi. Aquelas que vocês, por favor, leiam, ou que já devem ter leído muitas vezes, mas releiam agora essas grandes frases, essas metáforas do maio francês que eram e são ainda hoje extraordinárias. Debaixo dos paralelepípedos estão as praias. Era reconstruir aquilo que estava por debaixo das mentiras que a ordem burguesa tinha tentado impor e os grandes protagonistas eram os jovens dentro das universidades. Por outro lado, tanto o maio francês quanto a reforma de Córdoba colocam uma relação direta entre conhecimento e poder. havia uma arquitetura de saberes que era funcional a esse poder oligárquico ou a esse poder burguês. E se pensávamos de instituir o poder burguês e oligárquico da sua força, era necessário também de construir os saberes que tinham dado legitimidade a essa ordem burguesa ou a essa ordem oligárquica. por outro lado, também, tanto a reforma de Córdoba ainda que de uma forma periférica, mas de forma muito mais clara o maio francês, farão uma relação direta entre o poder colonial, o conhecimento e a universidade. Em Córdoba, isso era um pouco mais complexo e aparecia nas visões dos intérpretes da reforma mais críticos, mais de esquerda, mais socialistas, mas, de qualquer forma, isso está claramente no maio francês como um elemento porque nós estávamos vivendo em 1917, em 1918 e em 68 uma grande crise do colonialismo e também uma refundação das formas coloniais de exercício de poder nas nossas sociedades, nas relações internacionais e também nas universidades. Mas, de forma muito sintética, quais foram as características fundamentais desses dois movimentos? Primeiro, tiveram como grandes protagonistas os estudantes. Foram os estudantes os que saíram nas ruas e que os estudantes forneceram a esses movimentos revolucionários de Córdoba e de Paris um enorme retórico, uma narrativa muito jovem também. O que apareceu aí era uma linguagem nova. Há uma frase da reforma universitária de Córdoba que é absolutamente extraordinária e lembra o que foi depois recuperado pelos situacionistas, que foi um dos movimentos do maio francês, que é uma vergonha hoje realizamos ou conquistamos uma vergonha menos e ganhamos uma liberdade a mais. A segunda questão, o caráter político do conhecimento. A terceira questão, o caráter reprodutor da instituição universitária com relação à ordem instituída e o papel muitas vezes subalterno que tem a universidade com os poderes instituídos. Em quarto, em quinto, sexto lugar, já não sei por onde vou, a necessidade de que uma reforma das universidades, uma transformação do modelo universitário não pode ser nunca uma transformação de universidade num país, senão que tem que ser no mundo, tem que ser numa região. Uma visão internacionalista da transformação das universidades. E, por último, o caráter fundamental que tinham os professores nessa tarefa. Os professores como os que sustentavam a velha ordem, nesse sentido, a personificação dos professores do poder colonial, oligárquico, burguês, mas também os professores como a força a partir da qual surgem as ideias e as oportunidades para transformar o modelo universitário. Os professores como a força desinstituinte da universidade tradicional, muito bem, passaram-se 50 anos, passaram-se 100 anos e passou o meu tempo da apresentação e tenho apenas dois minutos. O que poderíamos dizer que então tudo isso pode nos ajudar hoje a pensar a universidade agora? Bom, a primeira pergunta que deveríamos fazer é que se a história não avança em linha reta, não temos por que pensar que hoje a reforma universitária, se há 100 anos tivemos um grande movimento revolucionário, depois, 50 anos depois, outro grande movimento revolucionário progressista, de esquerda, socialista, anarquista, situacionista, hoje vamos ter outro grande movimento de massas revolucionário, porque a história nem sempre avança para frente, muitas vezes avança para trás. E de fato, o que nós estamos observando hoje é que esse processo de reforma universitária não está sendo feito nos nossos países pelos movimentos de luta, transformadores, pela esquerda, pelos movimentos democráticos, e não muitas vezes pelos próprios setores, ou sempre, na América Latina particularmente, pelos setores que pretendem destituir as universidades públicas latino-americanas daqueles grandes poderes pelos que foram constituindo elas ao longo dessas últimas décadas de luta, de transformação e de construção de uma institucionalidade que, como muito bem foi colocado aqui, tem afirmado que a educação é um bem público, social, é uma responsabilidade do Estado e é um direito inalienável de todos os cidadãos e cidadãs. Portanto, hoje a força dessa reforma é uma contra-reforma, reacionária das nossas universidades, tecnocráticas, que também se pensa, e é curioso, também é uma forma que se pensava a reforma no ano de 1918 e no 68 como um grande movimento universal, porque vivemos hoje um grande processo de transnacionalização e internacionalização das nossas universidades que muito pouco tem a ver com esse processo de internacionalização instituído em 1918 e sim tem a ver muito mais de entender, como falava o reitor Tamarito na mesa anterior, a universidade como um serviço, como um bem que pode se intercambiar no mercado e nesse sentido como uma instituição sujeita às regras da regulamentação do mercado mundial, por exemplo, da OMC. Agora, para concluir, o que nós temos que fazer nesse contexto? Primeiro, resistir a uma questão que nós estamos vivenciando aqui, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais expressa e viveu na sua própria pele isso, uma ofensiva que está se vivendo e que nós não podemos desconsiderar ou isolar casuisticamente em situações perdidas. Tem uma ofensiva violenta, jurídica, mas também violenta, de violência física contra as nossas universidades, cujo objetivo fundamental é promover, propagar o medo, ter medo do que dissemos, do que ensinamos, do que fazemos, do que assinamos. Quando um reitor ou uma reitor tem medo de assinar um papel, não governa mais a sua universidade. Quando ele começa a perguntar o que fazer, não pode administrar uma universidade e as nossas universidades na América Latina, a UFMG é uma instituição extremamente complexa, o reitor tem que ter confiança, tem que poder olhar, tem que ter visão de futuro, tem que pensar, não pode estar olhando quem tem nas costas para ver se alguma coisa pode acontecer e ele vai ser punido, vai ser execrado publicamente perante sua família, seus amigos, seus vizinhos, sendo levado à força pela polícia por uma pura armação de um juiz corrupto, de um procurador que precisa fama ou de uma polícia autoritária. mas a direita não está jogando joguinho de criança, não, mata, matou hoje, mataram ontem, ontem não apenas mataram brutalmente a Mariel Franco, também deram porrada dura contra os professores e as professoras na cidade de São Paulo e essa mesma polícia que mata os jovens que hoje estão nas nossas universidades, como falava também uma reitora na mesa anterior. Ontem, no debate que estávamos organizando, os argentinos ficavam absolutamente indignados com que na Argentina um jovem é assassinado por dia. Nós aqui temos mais de 20. E esses jovens antes não eram estudantes das nossas universidades e agora muitos deles são e ainda assim continuam matando eles com total impunidade. Isso gera medo, desarticula, desorganiza a luta. Portanto, a primeira questão, resistir, já termino, a essa pedagogia do medo que está nos impondo pela força, pela brutalidade da força. Segunda questão, não cair na armadilha que está se gerindo nesse processo, nessa nova ordem internacional de educação que interpreta a educação como um grande negócio e começa a colocar parâmetros de bom funcionamento que nós muitas vezes aceitamos sem nenhuma crítica. Por exemplo, publicar em inglês é mais importante que publicar em português. Eu nunca entendi porque ser citado por quatro ou cinco autores de um repositório digital que é constituído por uma grande empresa multinacional é muito mais importante que ser lido pelos moradores de uma favela. Para mim, uma grande universidade é aquela que produz conhecimento que a sociedade se apropria e as nossas sociedades não se apropriam de conhecimentos que não chegam a ela ou que estão encriptados e que parecem pertencer àquilo que nós fazemos todos os dias um grupo de WhatsApp. Assim trabalham e trabalhamos muitos dos intelectuais. Mandamos um artigo e aparece aquela mensagem que aparece no WhatsApp. O seu WhatsApp agora aparece está encriptado com um novo código e ninguém pode ler. Ótimo! Ninguém pode entrar no meu WhatsApp e ninguém pode entrar no meu artigo e ninguém pode ver nada. Então eu mando isso e ninguém lê mas tem umas regras que parametrizam a quantidade de leitores que supostamente tem e citam o meu artigo e isso é utilizado hoje muitas vezes não apenas para reconhecer quem produz bem sino também para pagar mais a quem supostamente produz bem e consequentemente para punir a quem não produz segundo essas normas. Umas normas que são imperiais que são parte da nova reforma ou contra-reforma antidemocrática tecnocrática das nossas universidades que devemos resistir. E aí aparecemos nós cada vez que aparece o ranking das universidades para saber onde está a nossa universidade é um ranking mundial das universidades um ranking mundial que não considera nada não considera por exemplo que é muito difícil comparar a Universidade de Harvard com a Universidade Federal de Minas Gerais e não porque a Universidade Federal de Minas Gerais é pior que a Universidade de Harvard é porque é diferente e é diferente e tem outros princípios outras normas tem outros valores e se hoje nas nossas universidades nós temos pela primeira vez na história desse país mais de 70% dos novos estudantes universitários vindo de primeira geração de estudantes alunas e alunos negros e negras campesinos e jovens da classe trabalhadora esse é um mérito acadêmico vamos fazer o ranking da responsabilidade social das universidades e muitas universidades latino-americanas vão estar no primeiro lugar. agora qual é o ranking prêmio Nobel medalha filha da matemática e citações em inglês só que em inglês falam algumas pessoas no mundo e não todas aliás no Brasil 80% dos artigos publicados em inglês são publicados por pessoas por autores que não podem lê-los porque nem eles mesmos falam inglês portanto chegamos ao absurdo que os artigos que se publicam não são lidos nem sequer pelos autores que apenas confiam no tradutor e o tradutor é pago por quem? pelas agências de financiamento públicos que começam a utilizar nossos recursos não para tornar público nosso conhecimento senão para privatizar nosso conhecimento mediante essas redes de punição da responsabilidade acadêmica e da transformação democrática das nossas universidades portanto o desafio é reconstruir uma nova reforma nesse novo século que se inicia recuperando a herança desses movimentos extraordinários que foram a reforma de Córdoba e o Maio Francês e para isso precisamos fazer muitos mais eventos como esses e precisamos muitas mais universidades como as que temos no Brasil e na América Latina muito obrigado